Olha aí galera, estou trazendo para vocês aí essa queda, essa antecipação com essa projeção, tá galera? Então se inscreve no canal se não é inscrito e bora para o vídeo para vocês entenderem como é que funciona isso aqui, tá certo? Vamos lá, geralmente quando o oponente está chutando a coxa, a gente tende a antecipar, né? Existem várias situações de antecipação, então geralmente quando acontece isso, a gente já entra com a mão na cara, faz antecipação e entra com o soco. Muitas vezes errando, o oponente já pende a cabeça para dentro para se proteger de um suposto soco, passou, a cabeça já foi para dentro aqui, E o que a gente faz? Errou para não perder a viagem, a gente vem com a mão atrás da nuca, puxando ele para baixo e colocando o calço, levantando a perna ao mesmo tempo, dessa forma a gente aplica essa queda simples. Galera, é entender isso aqui, muitos alunos acabam errando porque não entendem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui separado para vocês entenderem, Você tem que fazer esse movimento de levantar a perna, puxar o pescoço e colocar o calço, a perna lá na frente fazendo essa ponte, tá? Para poder funcionar, dessa forma, levanta a perna, puxa o pescoço e coloca o calço tudozinho. Olha só aí, dessa forma, puxa, levanta e coloca o calço. Vamos ver desse ângulo. Observa com calma aqui agora, observa bem tranquilo. Galera, espero que tenham gostado, deixe seus comentários, seu like, se inscreve no canal e compartilha, tamo junto. De geração, geração, geração.